Hello, estrelinhas! Tudo bem com vocês? Então, gente, a gente já tentou comprar uma bicicleta pra mim, só que não deu certo da primeira vez. Ficou pequena pra mim. Acabou que eu tô de chiclete. Peraí, deixa eu tirar o chiclete. Não deu certo pra mim, porque ficou pequena. Aí a gente teve que pedir outra maior do tamanho 8. A gente teve que pedir outra maior do tamanho 8. Aquela era 16, a gente pediu uma de 18. Então, a gente depois de 18, que aí eu acho que vai ficar maior. E também eu acho que essa é mais bonita, que a outra era, acho que uma de 5 anos, né? Mais ou menos. Então, gente, vem comigo que a gente tá indo buscar na casa da minha tia. Uhul! Então, gente! Então, gente, já tá aqui na casa da minha tia. A gente vai buscar a bicicleta. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal Tchau!